Hoje é o dia mundial da alimentação. Aqui em Brasília, num restaurante popular, nutricionistas ensinam crianças e adultos sobre como ter uma alimentação mais saudável para garantir saúde. Maria Eduarda tem 10 anos. Entre as comidas preferidas da estudante estão sanduíches, salgadinhos e o tradicional prato de arroz, feijão, bife e salada. Hoje ela aprendeu mais sobre a alimentação, a diferença entre alimentos e produtos alimentícios. O tomate, como ele é natural, ele é um alimento. O industrializado é um produto alimentício. A estudante recebeu informações sobre o valor nutricional dos alimentos e como escolher o que é melhor para a saúde. Eu aprendi que a fruta que colhe no alimento, na terra tem mais vitamina, mais natural e o que vem na lata vem mais com sódio, vem com sal, açúcar. A ação de educação alimentar da Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal é realizada em um restaurante comunitário. Nutricionistas explicam para os frequentadores sobre nutrientes, origem e efeito dos alimentos e produtos alimentares. A ideia é que as pessoas possam ter informações suficientes para escolher o que comer de forma consciente. A gente tem a intenção também, como o restaurante comunitário passa crianças, adolescentes, de fazer a prevenção, um trabalho de prevenção, porque uma alimentação saudável previne essas doenças, o sobrepeso, a obesidade, porque hoje a gente vê um consumo excessivo de alimentos industrializados, que são alimentos muito ricos em sal, muito ricos em gordura. Maria do Carmo, de 63 anos, é diabética. A dona de casa, que consumia suco em pó com sabor de frutas, por acreditar ser mais natural, garante que de agora em diante vai dar preferência para sucos de frutas e produtos naturais. Diminuir mais o caju, que eu como muito caju, suco de caju, eu compro aqui esse pacotinho e coalhada é bom, né, que ela falou. Manteiga eu vou diminuir, que eu como muita manteiga. Essas coisas assim que ela explicou, deu para me entender que eu estou passando da medida. Eliette também é diabética. A dona de casa, de 55 anos, procura se informar sobre quais alimentos devem ser evitados. Ao invés de eu tomar suco de caixinha, eu tomo suco natural. Lá em casa é seu, eu compro as verduras, as frutas e faço suco natural mesmo. Para auxiliar os profissionais de assistência social na garantia de uma alimentação adequada e no combate ao sobrepeso, o Ministério do Desenvolvimento Social lançou dois cadernos de educação alimentar e nutricional. São dicas para cada fase da vida, desde o aleitamento materno até os cuidados necessários para a alimentação dos idosos. Para que esses profissionais cada vez mais utilizem na prática cotidiana de atendimento das famílias esse material técnico para realizar as ações de educação alimentar e nutricional que tem por objetivo promover a prática autônoma de hábitos alimentares saudáveis. O apoio às ações de educação alimentar e nutricional nos serviços públicos faz parte do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. São políticas de segurança alimentar voltadas principalmente para as populações em situação de vulnerabilidade. Eu acho que a gente está agora num desafio de que todos os estados de fato implementem seus planos estaduais de segurança alimentar e nutricional porque são planos estratégicos de governo porque mostra o esforço que o estado tem para de fato garantir o direito humano à alimentação adequada e a necessidade de organização de operacionalizar essas políticas de forma articulada, intersetorial. E também a gente chama os municípios agora a gente está numa fase de chamar os municípios para adesão ao sistema. e sempre passamos por enquanto a gente chama de informação para a gente että é isso que nem a gente está eu perdoamos